Funcionários da AdventHealth se reúnem para observar o Dia Nacional de Oração. Adultos e crianças correm por uma boa causa em Friedenssau, na Alemanha. Cinco acampamentos adventistas de verão estão listados entre os melhores dos Estados Unidos. Essas e outras histórias de esperança você vai ver aqui na NN. Alunos da Athone Adventist Academy em Columbia, Maryland, nos Estados Unidos, participaram do Go Green with ADRA para comemorar o Dia Nacional da Árvore. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais lançou a iniciativa para inspirar jovens sobre os benefícios de plantar árvores para obter comunidades mais sustentáveis. Feliz aniversário, queridos Adra! Feliz aniversário a vocês! Estamos fazendo o plantio de árvores porque é o 40º aniversário da ADRA. São 40 anos de serviço em todo o mundo. Hoje, eu e algumas crianças estamos plantando árvores em todo o campus para que tenhamos mais sombra e oxigênio em todos os lugares. É importante para nós trabalharmos com a comunidade onde residimos para que as crianças e os alunos possam entender o valor das pequenas coisas que estão fazendo em casa e como isso impacta o mundo, especialmente com as mudanças climáticas. Tínhamos mudas de árvores e elas estavam dentro dos baldes para que as raízes não secassem enquanto as plantamos. Além dos funcionários de toda a equipe de suporte, tivemos a participação de crianças e adolescentes que, independente da idade, entenderam a importância das árvores. Assim, pude relacionar isso a alguns dos trabalhos que a ADRA realiza e como estamos plantando sementes de mudanças físicas e metafóricas nas comunidades onde trabalhamos em todo o mundo. Primeiro, você precisa cavar um buraco grande o suficiente para colocar as mudas. Tivemos a presença da ADRA compondo parte do nosso grupo de liderança e como parte do staff e suporte. Meu nome é Kate e essa é minha filha Lily. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Minha parte favorita dessa atividade foi interagir com as crianças. Foi incrível ver que elas gostaram de plantar as árvores. As faldes são para regar as árvores depois que terminarmos. Apenas para garantir que as árvores cresçam saudáveis e hidratadas. Nós amamos a ADRA e o trabalho que ela realiza em todo o mundo, ajudando a torná-lo um lugar melhor, analisando os desafios e apresentando soluções para a sustentabilidade. Isso é algo importante para nós como escola. Adoramos as oportunidades que nossos alunos têm de colocar a mão na massa. É muito legal ver as crianças usando as mãos, pois muitos deles nunca tiveram essa experiência. Estudei aqui e estou muito feliz por reencontrar amigos e fazer a diferença com eles. Seja verde com a ADRA. Ter o Dani aqui foi muito bom, pois muitos alunos vão se inspirar nele e até vão querer seguir seus passos quando cresceram. Gostei do fato de a ADRA ter vindo à nossa escola para nos ajudar a plantar árvores. Agora, o campus ficará bonito durante a primavera. As ideias que temos para beneficiar o meio ambiente é parte integral do nosso modelo de educação para todas as séries. É também importante para o crescimento espiritual de nossos alunos que se inspiram ao cuidar da natureza. Para evitar o crescimento de ervas daninhas ao redor da planta e extrair toda a vida dela, você precisa se certificar de colocar um protetor ao redor para que a árvore não seja levada pelo vento ou se quebre. Dessa forma, os animais também não podem entrar nela. Portanto, o desafio era que o grupo que conseguisse plantar suas árvores com sucesso mais rápido poderia pintar o cabelo do pastor Frank de verde. Acho incrível pensar que daqui a 20 anos teremos lindas árvores dando as boas-vindas às pessoas em nosso campus. É nosso desejo continuar a nos conectar com a ADRA para podermos fornecer experiências que conectam nossos jovens ao mundo real. E hoje foi um excelente exemplo de como eles estão fazendo a diferença. Quando eles se tornarem ex-alunos, poderão voltar e dizer eu fiz parte disso, eu ajudei a plantar isso e ajudei essa árvore a crescer. Eu não sabia muito sobre o plantio de árvores e hoje me diverti aprendendo como plantá-las e o que fazer com elas. Funcionários da Advent Health em Altamonte Springs, Flórida, Estados Unidos circularam esculturas retratando a cura em Bethesda, no saguão do campus. Eles pararam e refletiram sobre o dia nacional de oração celebrado no país na primeira quinta-feira do mês de maio. Pessoal e virtualmente, os presentes oraram, leram e cantaram juntos. Foram feitas orações pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores da linha de frente e pacientes, bem como para membros da equipe, comunidades, pela nação e pelo mundo. Eventos similares ocorreram nos campos de Advent Health em todos os Estados Unidos. Mais de 50 pessoas participaram da edição 2023 da Corrida na Floresta por uma boa causa em Friedensau, Moken, Alemanha. Para cada volta percorrida por cada corredor, uma quantia de dinheiro é transferida para uma conta de doação e em uma semana os fundos são retirados da conta do competidor. O comprimento da volta foi de 2,5 km para adultos e 600 metros para crianças. Os alunos de teologia de Friedensau iniciaram a corrida na floresta. O zoológico de Zabacuque, que oferece trabalho para pessoas com deficiência, foi escolhido como projeto apoiado pela Corrida Beneficente. A revista Newsweek publicou uma lista dos 500 melhores acampamentos de verão nos Estados Unidos com base em análises de mídia social e uma pesquisa com 15 mil pais. Cinco acampamentos administrados pela Igreja Adventista do sétimo dia fizeram parte da lista. A lista não fornece uma classificação, mas categoriza os acampamentos por estado. Newsweek enfatiza a importância dos acampamentos de verão para crianças, pois oferecem oportunidades únicas para explorar novos interesses, fazer amigos e ganhar independência em um ambiente de apoio. A lista serve como um recurso para pais escolherem um acampamento de verão adequado para famílias. Bem, estas foram as notícias da ANN. Para assistir o nosso noticiário completo de meia hora, acesse canal mundial da Igreja Adventista do sétimo dia no YouTube. Novamente, canal mundial da Igreja Adventista do sétimo dia no YouTube. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, serviço, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.